A nossa equipe respeita sempre todos os adversários com que vai jogar, porque sabe que o futebol ele é traiçoeiro também. Não adianta a gente focar no Grenal e esquecer a quarta-feira, porque para você chegar bem no jogo anterior, você tem que ir bem também para chegar ainda com mais confiança. Então, como o Bressan falou, se a gente não pensar no Goiás e não fizer um bom jogo, não tiver a classificação, que é o principal objetivo, imagina como a gente vai para o Grenal. Então, o foco total é quarta-feira contra o Goiás. Pensando que exclusivamente na equipe do Goiás, porque é uma competição onde o Grêmio já foi campeão em 2016, tem a ambição de chegar na final também, mas para chegar na final a gente tem que passar pelo adversário aqui no Goiás. Então, enquanto isso, o nosso grupo, ele acha que é muito maduro para poder separar e deixava pensar na equipe do Internacional a partir de quinta-feira. Pessoal de casa, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso Campinho em mais uma noite de decisão para os tricolores, com a tranquilidade do 2x0 do primeiro jogo, é verdade, mas com a necessidade de segurar essa vantagem e marcar território nas quartas de final da Copa do Brasil. E quem vai perder de garantir esse passo tão importante? Você que não, né? Liga aí, 3230-5244, que a gente vai te levar ao jogo no nosso camarote. E eu estou recebendo aqui hoje quase um Cearuxo, né? Sim, ele já quase mora em Porto Alegre, além de jogador que aqui fez história, faz parte da história vitoriosa do Internacional. E empresário por aqui vai reforçar o presente hoje do nosso chute a gol, é isso, Ceará? Exatamente, tudo bem, Débora? Bem-vindo, que bom ter ela aqui. Boa tarde a todos, todos os telespectadores. Trouxemos aqui, né, presente da 013, isso aqui é pra você. Que barra. Tá, um presente pra você também, 013 Caps. Olha que lindo. Olha aí que bom, né? Depois eu vou botar. Lindo. E isso aqui é para o telespectador que... Participar hoje. Participar hoje aí, você vai ir. Vamos lá. Tá. Ô, Ceará, daqui a pouquinho a gente vai falar do Grêmio, porque o Grêmio tá sendo considerado, o Michael, como é que ele disse, o Barcelona do Brasil no momento, né? Meu Deus. E tu já parou o Barcelona verdadeiro lá, eu quero saber se tu acha que o Grêmio tá nesse grande momento também. Mas antes, quero mostrar imagens do treino do Inter nessa manhã, Ceará. Teve protesto lá, o Inter buscou tranquilidade pra trabalhar o momento turbulento, né? Mas não adiantou, porque mesmo assim, com os portões fechados, o torcedor hoje protestou com faixas, com rojões do clube. Que dificuldade de trabalhar assim, né, Ceará? Pois é, é lamentável, né? E a gente sabe assim que aqui no Sul é dividido em duas partes, né? Então tem a Colorado, tem os gremistas. E quando o Grêmio tá numa situação boa, tal, e o Inter infelizmente tá numa situação precária e difícil de títulos, de conquistas, aí a torcida então fica revampada. É lamentável mesmo isso aí, mas a gente fica na torcida. Eu, como o Colorado, né? Fico na torcida pra que o Inter, o quanto antes de a volta por cima e possa acalmar, né? Os ânimos aí da torcida e da alegria, como sempre deu pro seu torcedor. E como parar com o Inter desse momento, o Barcelona do Brasil? É, na verdade, o clássico a gente sabe que há superação, né? Aquela superação básica. Então a gente fica na torcida pra que o Inter possa se superar, né? Jogar realmente além dos seus 100% e coletivamente um time bem posicionado em campo. E que as individualidades do Inter possam também aparecer, né? Num jogo como esse, pra que depois de um clássico desse, os ânimos possam se normalizar, né? No Beira Rio. É, o Grêmio vem de duas goleadas em casa, né? Acaba assustando um pouco mais o torcedor do Inter, que não quer nem pensar ter o maior rival fazendo a festa contra si, né? Exatamente. O Grêmio, num momento bom, maravilhoso, e com esses resultados expressivos em casa aí, acaba assustando os adversários, né? Mas o clássico, eu acho que sempre é dividido o favoritismo, 50-50. E às vezes o time que tá numa fase não favorável acaba surpreendendo e ganhando o jogo, né? Então é isso que a gente fica na torcida aí. Entre os relacionados do Grêmio, Ceará, o ciclista mais famoso da arena, o Vico, atacante tricolor, que marcou dois gols de bicicleta no treino, mas que não convenceu o chefe e tá até agora esperando o carro zero. Vocês de casa são testemunhas. Caso o Vico ganhe um carro zero quilômetro do Renato, eu quero ser a primeira a dar uma voltinha, porque eu tô desde segunda-feira defendendo que eu achei que valeu no treino aqueles dois gols, Vico. Pois é, eu também achei que valeu, porque ele disse que era só no jogo, mas como foram dois, ele poderia abrir a mão dele e dar esse carro pra mim, né? No treinamento, não. É o que eu falo pra eles. Nós treinamos sábado, terça, segunda, não me interessa. Tem que ser nas quartas, é os domingos, entendeu? No dia do jogo. Tava te imaginando dirigindo teu carrinho, né? E ele cortou teus naipes. Caraca, a hora que eu fiz aquele gol e todo mundo começou a cobrar ele, eu falei assim, não é possível, esse carro vai ter que sair, né? Ainda mais se foram dois, pô, ele tinha que dar essa moral pra gente. Renato, cheio da nota, renovou com o Grêmio ano passado, tá aí bombando, já tem dois títulos esse ano, de certo ganhou vários dinheirinhos aí com bicho. O que que é um carrinho, né, Vico? Esse carro aí, era só ele tirar 10% do salário dele, olha lá, 10% eu acho que dava pra dar os dois. Se tivessem 5%, eu dava pra dar esse carro aí tranquilamente pra mim. Agora eu tava pensando, tá, mas o Renato quer que seja no jogo valendo, mas daí ele não escala o Vico, como é que o Vico vai fazer gol? Exatamente, acabou o treino ali, eu até brinquei com ele, ele falou assim, professor, tá me devendo o carro, hein? Ele falou assim, no treino não me serve, tem que ser no jogo. Aí eu falei assim, justamente, vai me colocar a jogar, eu vou fazer. Por enquanto eu tô jogando, não tem como eu fazer o gol de bicicleta. Aí ali brincamos, eu e ele, demos risada e vamos ver se no jogo ele me colocar, quem sabe não saia um desse no jogo também, eu possa levar esse carro zero com o outro. Quem sabe contra o Goiás essa oportunidade, porque ele tá relacionado, mas eu não posso contar pra ninguém que ele tá relacionado, é um segredo nosso aqui, que ninguém sabe, bafo caso, né Vico? Mas assim ó, promete pra mim que se o Renato te pagar o carro, eu vou dar uma banda. Com certeza, vamos dar uma volta e vamos postar no Instagram. Mais além, né? Falei, se machucar a coluna ou se machucar, o prejuízo é dele, não é nada comigo. Agora tu não me vai se machucar nesses treinos, porque o Renato disse que não tem nada a ver com isso, com quem se machucar tentando fazer bicicleta. Não, mas a gente vem treinando bem aí, faz sempre que a gente já tem essa carta na manga, então é uma especialidade. Olha, gente! Agora me diz uma coisa, esse fundamento é quando a gente tá tranquilão em campo, né? Quando a gente já tem uma confiança no treino, é diferente do jogo. Tu acha que nas tuas primeiras oportunidades ali no time, tu vai ter coragem? Olha, a confiança vem vindo do grupo, né? O grupo tem me passado muito essa confiança. O próprio capitão, o Maicon, o Arthur, que jogava comigo na base, hoje já tá bem estabelecido do profissional, então o próprio Cortez também, que é meu amigo, então muito assim já vem me dando essa confiança. Então o grupo abraça e essa confiança vem tendo nos treinamentos, no jogo não vai fazer nada mais do que a gente já vem treinando. Então se te sobrar no jogo, com certeza eu faria e ganharia o carro. Ele tá louco pra andar de carro? Chega de bicicleta! Ô Ceará, a gente procurou um gol teu de bicicleta, mas a gente não encontrou. Mas a gente achou um gol teu que vale um carro, que se o teu treinador da época fosse muito legal, ele tinha te dado um carro. Esse golaço aí, ó, do Cruzeiro contra o Curitiba, né? Pois é, um belo gol. Tu não acha que merecia um carro esse gol aí? Cara, esse mereceu um bicho, né? Não deu pra comprar um carro, mas foi uma premiação bacana nesse jogo aí. Tava um jogo bem difícil e ali eu consegui acertar um belo chute, né? Eu acho que foi o último gol meu da minha carreira. Sério? Tu encerrou a carreira, será? Eu? Eles tão querendo parar comigo, né? Mas tu não te entrega. Qualquer coisa tem o Barcelona lá, que a gente vai dar um mundo pra continuar a lateral. O Cearense sempre tem uma rapadura a mais, né? Tem uma lenha a mais pra queimar, né? Eu tô aguardando aí algumas propostas, tamo analisando. Sabe que a idade no futebol pesa muito, tem um tabu, né? Mas continuo me cuidando e eu espero que em breve eu possa anunciar um novo clube. Tomara. Pode a vinheta que nós vamos agora ajudar um torcedor a ir à arena hoje. Ô, Luizandro. Oi. Teu nome é diferente, tu quer acabar comigo, mas eu falei certinho, né? Sim, tá certo. O Ceará vai te ajudar, mas ele é do Inter, né? Tomara que ele não te ajude errado, né, Luizandro? Tomara, tô torcendo. O Grêmio, ó, vai ser muito fácil, que eu tô boazinha hoje, hein? O Grêmio fez 2x0 lá no Serra Dourada no jogo de ida, com direito a um golaço, com drible de chaleira pra abrir o placar. Quem fez esse gol que foi o primeiro do jogo, hein? O segundo foi o Luan, que fez de pênalti, né? Eu tô falando do primeiro gol. Ah, foi o Everton, o Cebolinha? Será que foi? Será? Mostra o gol aí. Que presente, hein, Luizandro? Que barbadinho, hein? Que barbadinho. Nem precisou da nossa ajuda. Mas a gente foi, eu fui meio desdouglas, maestra ocupadora na tua vida, porque essa pergunta foi muito fácil, né? Foi, essa foi fácil. Quem é que você vai levar na arena hoje? Ah, eu queria levar a esposa, mas não sei se ela vai poder ir. Ah, muito bem. A esposa é colorada, eu acho. Ou seja, a príncipe, tá bom? E olha o que mais tu ganhou. Tu ganhou esse boné aqui do Ceará, ganhou uma carteira pra guardar. Vai dar teu dinheiro bem guardadinho. Tudo isso da loja do Ceará, que agora, além de jogador, ele é empresário, empreendedor em Porto Alegre e a pessoa tá bem na foto, né, Ceará? Tem que ser, né? Ele vai deixar um autógrafo na sacola aí pra ti também, tá bom? Obrigada pela participação, querido. Depois do intervalo, tem a mamãe que vai ganhar o super presente que tá ali atrás do Ceará. Mostra ali aquela cesta do índio. Uau! Qual será a mamãe colorada que mandou a foto mais rápido pra gente ontem? A gente conta em seguidinha. SBT Esporte. Oferecimento. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O almoço não caiu bem. Polina ajuda. Maralto é o futuro. É o futuro da humanidade. Ele precisa ser preservado a qualquer custo. Fui justo que só 3% da população tem uma vida maravilhosa lá, graças à miséria de todo o resto. Quarta é dia de feira no Assum. Confira! Laranja umbigo na velina nacional, 1,99 o quilo. Ovos vermelhos prata tipo grande bandeja com 30 unidades, 8,79. Café Bom Jesus tradicional, leve 500 gramas, pague 475 gramas, 7,98. Paleta bovina sem osso, 13,98 o quilo. Cerveja polar, latão 473 ml, 2,69. Assum supermercados. Economia se faz com qualidade. Os cartõezinhos são tão importantes quanto o presente da mamãe. Então dê um cartãozão pra ela se sentir poderosa. É o Trilegal Mamãe Especial. Com prêmios em dinheiro pra ela fazer o que quiser. São 30, 30 prêmios de 5 mil. Tem prêmio de 50 mil reais. 100 mil. E no prêmio principal, meio milhão de reais pra ela fazer o que quiser. É meio milhão, mamãe. Trilegal Mamãe Especial. Um pra você, um pra sua mãe. Atenção contribuintes de Imbé. O município irá retomar a cobrança da contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, a CIP. Através de um acordo judicial entre a Prefeitura e a CE, e visando facilitar o pagamento desta, a CE estará disponibilizando o pagamento direto na sua fatura de energia elétrica. Caso não tenha interesse em que a cobrança ocorra na fatura, e sim em documento de arrecadação emitido pelo município, o contribuinte deve procurar a Secretaria da Fazenda de Imbé. E tá cheio de conta pra pagar? Na Hora H, dinheiro extra help pra pagar as contas. Para aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. Precisou, ligou. 0800 702 2322. Na Hora H, H. O Circo Italiano Belíssimo apresenta em Porto Alegre o maior festival infantil do Brasil. Os Vingadores, Ladybug, Patrulha Canina e todo o encanto da Bela e a Féria e o Mundo Disney. Sábado e domingo, Circo Italiano Belíssimo, na Avenida Sertório 5660. Dia das Mães, Magazine Luiza. Presentei quem sempre torceu por você. Corra e aproveite. Smart TV 43, 4K, LG, 1999 ou 147 mensais. Cozinha em aço Itatiaia ou em madeira Capesberg, 799 cada. LG K10 novo com 32 giga, 699 em 10 sem juros. Kit com liquidificador, batedeira e espremedor ou airfryer, só 189 cada. Compre na loja, no site ou baixe o aplicativo. Desde o primeiro amanhecer da Terra fui me construindo. Eu queria ser grande. Eu precisava ser forte. Tempestades transformaram-se em estímulos. Décadas passaram-se como capítulos. Em cada linha registramos nosso início, nosso meio e continuaremos escrevendo nosso futuro. O BF 50 anos. Conhecimento é a nossa natureza. Se quer virar mulher, quer ver, dá um trato nesse visual, meu bem. Só deve ter premido, não faz uma caminhada. Eu vi que os homens não veem uma trans como uma mulher. Eles veem uma trans como um fetiche. Só quer saber de ficar deitada, não se arruma mais, de barba, manhã peluda. Eu falei assim que fugiu do circo. Eu não sei o que é um amor de pai, não sei o que é um amor de mãe. Ela tá de menino ou tá de mulher? Me arrumar pra quê? Que eu não tenho motivo. Hoje, às 15h para as 4h da tarde, aqui no Caso Família. Estamos de volta. Foram dezenas e dezenas de fotos. Mas o pessoal tem que prestar atenção no que a gente diz como vale o presente. Então, muitas fotos ficaram de fora. E a mamãe sortuda que vai levar pra casa essa cesta linda, oferecida pela Inter Shopping do Shopping Total, é a Daniele. Olha ela aí, que linda, junto com a filha Dandara. A Daniele foi a mais rápida a nos mandar a fotinho. E hoje sai feliz da vida com esse presentão aqui, ó, Ceará. De Dia das Mães. E amanhã tem a Sexta Tricolor, hein? Que top. Que linda, né? Esse vai ser o presente da Daniele que vai ganhar da gente. Ceará, eu já vi que tu autografou tua sacola. Onde é que o pessoal encontra os teus produtos aqui em Porto Alegre? Exatamente. Então, nós temos um quiosque, galera, ali no Praia de Belas, no segundo piso, perto da Polícia Federal lá. Então, você pode chegar lá, que vai ser muito bem atendido. Nós temos uma variedade de produtos. Não pode estar fugindo da polícia, né? Não. Que a gente está fugindo da polícia. Já não vai gravar. Temos um mix de produtos maravilhosos lá. Só chegar lá, um preço, camarada, e vai ser super bem atendido. Depois tu paga o cachê aí por esse super beijão aí. É, é só deixar o Instagram, né? Instagram, arroba, 013caps. Tinha que ser 0-2 ali, o número. Não, tem que ser 13. Já deixou autógrafo e tudo para o Luiz André e o Ceará. O Ceará, sei que você vai estar na torcida pelo Internacional e o torcedor tem que estar muito junto do time nesse momento, né? Porque não é só a equipe que precisa se reerguer, como o adversário que vive uma grande fase. Exatamente. E é importante o torcedor saber, né? Que ele é o décimo segundo mesmo jogador. Então, quando ele incentiva, apoia, o jogador cresce. E também, quando ele vai, quando ele diz... Isso é muito desmotivador para o jogador também, né? Então, acaba perdendo o jogador dentro de campo. Então, a gente faz esse apelo para que o torcedor colorado esteja presente, apoiando, incentivando, porque essa fase vai passar logo, logo. Ceará, titular aqui com a gente do Campinho, né? Manda um beijo ali, ó, na câmera 3, para todo mundo. Beijão, galera. Até amanhã, com a história do jogo de hoje e já o Granal, aqui nas nossas quadrinhas. SBT Esporte.